Estás a gostar de estar aqui? Estou. E qual é o teu sítio preferido hoje? É jogar. É o quê? É jogar aqui. E qual é o teu jogo preferido? Este aqui, que eu estou a jogar agora. E o que vocês mais gostaram até agora? Este. É que eu estou a jogar hoje. E qual é o teu jogo preferido até agora? É que é o espaço de jogos. E gostavas que isso voltasse a repetir este dia? Sim. E qual é a vossa parte preferida? Aquele jogo. E gostavas de voltar cá? Sim. Estás a gostar do teu dia? Estou. E qual é a parte preferida até agora? A jogar ali nas Alcatifas. E gostavas de voltar cá? Sim. E qual é o teu parque preferido até agora? Não sei. E gostavas de voltar cá outra vez? Sim. Estás a gostar do teu dia cá? Estou. E qual é o teu parque preferido até agora? Até agora foi no pavilhão as diversões. E estás agora a gostar de ser maquiada também? Estou. E gostavas de cá voltar? Aham. Estás a gostar do teu dia? Sim. E qual é o teu parque preferido até agora? Bem, até agora foi a bateria. E gostavas de cá voltar? Sim. E gostava do teu parque preferido até agora? E gostava do teu parque preferido até agora? Ou 10 dias atrás? E aí E aí E aí E aí E aí